Charles deu o botão ao Chega Mais é Novo Império NVI e os maiores MCs reunidos. Gente, pensa só na vibe. Vou chamar ele aqui, Giannichini. Giannichini não chega perto. Ó o coral, ó o coral. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. E parabéns pra mim que nunca precisei de alguém pra mim foi ser feliz. E parabéns pra mim que nunca precisei correr atrás de alguém pra ser feliz. Música nova. Vem, chama as novinha. Vem que a menina faz o movimento. Chama as amigas, mostra o seu talento. Toda junta nesse mesmo compasso. É mais uma do fiozinho bravo. Para, 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 bunda em cima. Para, 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 bunda embaixo. Para, 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 bunda menina. Para, para desse jeito, meu amor. Briguei com a minha mulher. Não tava aguentando, mas pegava muito no meu pé. Me estressava demais, agora com varaz no pé. Tu me sentindo em Dubai. Bola menor. Oi. Que saudade que eu tava do whisky. Da balada e da noita. Da toda. Das mina louca que diz tá. O crime dos baile bons das piranha cachorra. Dos baile bons das piranha cachorra. Ela me chamou na casa dela pra fazer uma brincadeira. Tanta coisa pra eu fazer em plena sexta-feira. Ela faz meu pau de quebra-cabeça. Seu bagulho é muito louco. Ela monta e desmonta pra poder montar de novo. Vai monta e desmonta pra poder montar de novo. Vai monta e desmonta. Monta de novo. Vai monta e desmonta pra poder montar de novo. Acordei e o bailão tava como? Pra todo lado. Já tudo girando. Já tudo girando. Só me lembro dela chapando. Só me lembro dela sentando. Só me lembro dela no bonde. Charrando. Bobó. Só me lembro dela chapando. Só me lembro dela sentando. Só me lembro dela no bonde. Charrando. Tá com fogo no cu. Vem que a gente tá com madeira e maléia. Tá com fogo no cu. Vem que a gente tá com madeira e maléia. É só madeirada, é só madeirada. É só madeirada, 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 vai caralho Quero te desejar parabéns mulher, hoje não é teu aniversário Mas tô tá roubando a xana com esse teu rebolado Acho que tô sendo provocado, acho que tô sendo provocado Com um pirulito na boca, gesticulando de um jeito safado, vai! Acho que tô sendo provocado, acho que tô sendo provocado Com um pirulito na boca, gesticulando de um jeito safado, vai! Na moral o showliz nil botou a mão, só de sucesso! Eu sou modelo! Vai o que? Gazi nila, guarde eu sou modelo! Gazi nila, guarde eu passo de filela Aí, não é, não é? Todo mundo só para Parou? Vem de música! Verãozão, todos na praia, surgando só camarão Tô aqui, ahn! Parado no calçadão, sou aqui, parado no calçadão e Charles Newk pôs a mão.